Saco 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 Qualquer 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 Acordado 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 Pausa 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 Oitavo 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 Nós 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 Trabalhos 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 Seco 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 Gravata Gravata Oceano 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 Qualquer Qualquer Acordado 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 Nós 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 Trabalhos Trabalhos Seco 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 Oceano 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 Varreres Encontro 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 Ocultar 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 Preferir-se 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 Taxi 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 Onde Seu 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 Vários 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 Ambulância 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Varrer Varrer Encontro Encontro Ocultar Ocultar Preferir Preferir Taxi Onde 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 Seu Seu Vários Vários Ambulância 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 Momento 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 Moderno 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 Escolher 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Prática 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 Pegue 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 Vida 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 Espanhar Espanhar Espalhar Espalhar Porquê 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 Meção 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 Momento Momento Moderno Moderno Escolher Escolher Décima primeira Décima primeira Prática Prática Pegue Pegue Vida Vida Espalhar Espalhar Porquê Porquê Menção Menção País 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 Espero 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 Segundo 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 Louco 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 lançar lançar coroa 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 machucar 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 caverna 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 atravesse 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 uma vez uma vez Me dês Me dês País País Espero Espero Segundo Louco Louco Lançar Lançar Coroa Coroa Machucar Machucar Caverna Caverna Através Através Me dês Me dês Criança 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 Já 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 Geleia 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 Quer 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 Servir 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 Interessante Objetivo 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 Palácio 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 Contundente 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 Pensar 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 Criança Criança Já Já Geleia Geleia Quer Quer Servir 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 Interessante Interessante Objetivo 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 Palácio Palácio Contundente Contundente Pensar Pensar Tornar-se 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 Meio Meio Maio 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 Ic 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 Delicioso 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 Perfeito 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 Passar 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 Sangue 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 Peça 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Tornar-se Tornar-se Meio 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 IC IC Delicioso 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 Perfeito Perfeito Passar 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 Sangue 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 Peça Peça Com um ouro 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 Além disso Além disso Além disso Contra 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 Pense 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 Capitão 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 Outro 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 Piloto 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 Culhaita 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 Criu 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 Vestem 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 Minguei Basketball Basketball Contra Pente Capitão Outro 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 Piloto Piloto Colheita Colheita Criu Criu Vestem 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 Ninguém Ninguém Basketball 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 Suave 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 Exposição 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 Por favor. Confortável. 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 Próprio. 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 Dividir. 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 Mais distante. Mais distante. Mais distante. Mais distante. A maioria. A maioria. A maioria. A maioria. Crescer. 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 Acidente. 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 Suave. Suave. Exposição. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Confortável. 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 Próprio. 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 A maioria. A maioria. Crescer, crescer, acidente, acidente, cegue, 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 mal, 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 mal. Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Negrau 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 Eranha 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 O O O O Hábito 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 Helicóptero 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 salve 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 do que do que do que do que segue segue mau mau duas vezes duas vezes negrao negrao aranha aranha ou ou hábito 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 helicóptero 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 salve 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 do que do que do que comparecer 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 Acreditam 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 Deve 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 Computador 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Perdoar 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 Leva 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 Ensinar 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 Lago 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 Vista 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 Comparecer Comparecer Acreditam Acreditam Deve Lago Leva Lago Leva 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 ensinar ensinar lago lago vista dista 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 Por aí Q Q Q Q Coragem 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 Recusar 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 Bravo 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 Grosseiro 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 Precisar 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 Querida 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 Diferente 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 Por aí Por aí Quer 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 Coragem 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 Recusar 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 Bravo 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 Grosseiro Grosseiro Precisar Precisar Querida Querida Cópia de Cópia de Grau 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Descasca 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 Atrás 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 Poema 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 Movimento 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 Alguma Coisa 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 Guarda-chuva 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 Entrar 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 Sentar 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 Grau Grau Dor de estômago Dor de estômago Descasca Descasca Atrás Atrás Poema Poema Movimento Movimento Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Guarda-chuva Guarda-chuva Entrar Entrar Sentar 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 Voa 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 Morto 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 Ficar Ficar de pé 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 pertencer espaço 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 vai 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 parede 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 esperar 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 aldeia 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 estes 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 boa boa morto 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 ficar de pé ficar de pé vai pertencer pertencer espaço espaço vai vai parede 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 ERTES, CERTO, 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 LOBO, 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 COÇAR, ARRANHÃO, COÇAR, ARRANHÃO, COÇAR, ARRANHÃO, Sempre Becote 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Fornecem 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 Senhorita 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Poderia 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 Certo Certo Lobo Lobo Cussar Arranhão Cussar Arranhão Sempre Sempre Pecote 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 Senhorita Faixa de pedestre Faixa de pedestre Poderia Poderia Problema 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 Claramente 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 Rosa 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 Tal 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 Bolha 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 Amendoim 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 RESTORAR RESTORAR Restaurar Restaurar Brilho 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Problema Problema Claramente Claramente Rosa Rosa Tal Tal Bolha Bolha Maravilha Maravilha Amendoim Amendoim Restaurar Restaurar Brilho Brilho Pedir desculpas Pedir desculpas Solo 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 Compreendo 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 Gritar 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 Cenário 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Até 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 RAPIDAMENTE 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 Alto 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 Apesar 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 Tradicional 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 Solo 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 Compreendo Compreendo Gritar Gritar Cenário Cenário Lado Fora Lado Fora Até 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 Rapidamente 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 Alto Alto O Oh 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 Odium Toss 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 Util 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 Fium 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 Recioso 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 Continuar 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 Universidade 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 Maio 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 Ódio Ódio Tosse Tosse Só Só Emprestar Emprestar Útil Fium Fium Recioso Recioso Continuar Continuar Universidade Universidade Maio Maio Introduzir 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 Círculo Sexto 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 Tiro 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 Torn 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 Respeito 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 Vizinho 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 Escalar 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 Máquina 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 Milhares 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 Introduzir Introduzir Círculo Círculo Sexto Sexto Tiro Tiro Tor Tor Respeito 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 Vizinho 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 Escalar Escalar Máquina Máquina Melhares Melhares Armário de roupa 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 Silencioso 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 Placa 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 Doce. 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 Perdão. 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 Preenchir. 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 Greve. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Selva. 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 Acima. 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 Armario de roupa. Armario de roupa. Silencioso. Silencioso. Placa. 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 Doce. Doce. Perdão. 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 Greve. Greve. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Selva. Selva. Acima. Acima. Confundir. 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 Público. 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 Corrida. 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 Casar Arrumado 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Cola 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Confundir 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 Público Público Corrida Corrida Garagem 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 Casar Casar Arrumado Arrumado Formação Faculdade Faculdade A faculdade A facultade Por sorte Porque sorte. Cola. Cola. Um mercado. Um mercado. Muito. 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 Estilista. 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 Discutir. 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 Juntos. 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 Compartilhar. 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 Dedo. 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 Culpa. 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 Friado. 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 Encelerado. 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 Muito. 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 Estilista. Estilista Discutir Discutir Juntos Juntos Somente Somente Compartilhar Compartilhar Dedo Dedo Culpa Culpa Friado Friado Ensolearado Ensolearado Vésibol 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 Contagem 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 Luanheir 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 Banheir Frase 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 Museu 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 De praia De praia De praia De praia Paz 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Ler 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 Erro 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 Vésibol Vésibol Contagem Contagem Banheiro Banheiro Frase Frase Museu Museu De praia De praia Paz Paz Agência dos Correios Agência dos Correios Ler Ler Erro Erro Amarbo 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 Língua 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 Poeira 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 Dinheiro 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 Manter 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Quadrinho Escapar 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 Calma 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 Gatinho 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 Amarbo Amarbo Língua Língua Poeira Poeira Dinheiro Dinheiro Manter Manter O suficiente O suficiente O suficiente Quadrinho Quadrinho Escapar 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 Calma 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 Gatinho 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 Oposto 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 Espirar 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 rocha 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 também 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 diligente 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 grande 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 perigoso 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 Trazer 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 favorito 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 oposto oposto espirrar 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 chateado chateado rocha 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 também 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 diligente 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 grande grande outros para e personally eu acho que um Favorito Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sobre 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 Cola 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Cidade 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 Sétimo 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 Golpe 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 Embus 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 Devo Devo Conter 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 Sobre Comte Sobre Cola Comer Sobre Comer Cidade Cidade Sétimo Sétimo Golpe Golpe Ambos Ambos Devo Devo Conter Conter Cansado 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 Dor 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 Lava 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 Famoso 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 Ros Ruz 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 Geral 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 Dimit 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 Araia 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 Viagem 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 Desenhar 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 Cansado 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 Nava Nava Famoso Famoso Ruz Ruz Muit Jum Muit 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 Viagem Desenhar Desenhar Dicionário 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 Difícil 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 Tímido 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 Medo 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 Flar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Estranho 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 Inteligente 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 Lágrima 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 Esqueço 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 Dicionário Dicionário Difícil Difícil Tímido Tímido Medo Medo Flar Flar Confiar Em Confiar Em Estranho Estranho Inteligente Inteligente Lágrima Lágrima Esqueço Esqueço Preguiçoso 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 Cozinha 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 Tamanho 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 Significar 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 Vêtata 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 Batata Terrível 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 Castelo 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 Dinossauro 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 Presente 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 Casal 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 Preguiçoso Preguiçoso Cozinha Cozinha Tamanho Tamanho Significar Significar Batata Batata Terrível 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 Castelo 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 Dinossauro 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 Presente Presente Casal 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 Honesto 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 Olavo 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 Ilha 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 Abraço 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 Reclamar 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 Replar Reparar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Cutar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Chão Chão Honesto Honesto Olavo Olavo Ilha Ilha Abraço Abraço Reclamar 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 Reparar Reparar Em dobro Em dobro Cutar 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 Padre Clad Algum lugar Algum lugar Lugar Expressar 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 Valioso Capaz Ouvir 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 Lenço 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 Azidar 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 Excitar 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 Endida 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 Prêmio 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 Gosto 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 Valioso Valioso Capaz Capaz Ouvir Tá Ouvir Lanço aurus Ouvir A medida A medida Prémio Prémio Gosto Gosto Guia 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 Nunca 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 Estante Milagre 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 Remédio 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 Puxares 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 Xadrez 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 Venda 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 Diferença 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 Bastante 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 Nunca. Estante. Estante. Milagre. Milagre. Remédio. Remédio. Puxar. Puxar. Xadrez. Xadrez. Venda. Venda. Diferença. Diferença. Bastante. Bastante. Legal. 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 Trabalho. 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 Frequentemente. 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 Engenheiro. 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 Levantar. 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 Pote. Pot. 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 Março. Março. Março Março Entre 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 Jornal 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 Discurso 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 Legal 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 Trabalho 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 Frequentemente Frequentemente Engenheiro 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 Levantar Levantar Pode Pode Março 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 Entre 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 Jornal Jornal Discurso 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 Rachares 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 Teatro 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 Explicar 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 Chato 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 Entrada 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 Penso 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 Passado 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 Deixei 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 Mesa 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 Trancar 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 Rachares Rachares Teatro Teatro Explicar 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 Chato Chato Entrada Entrada Anjo Anjo Passado Passado Deixei Deixei Mesa 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 Trancar Trancar Isto 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 Crisir 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 Grama 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 Restejar 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 Sem, 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 cava, 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 cava. Frustrar Diariamente 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 Unha 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Isto Isto Corrigir Corrigir Grama Grama Restejar Restejar Sem Sem Cava 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 Frustrar Frustrar Diariamente Dviariamente Unha Unha Avise prévio Avise prévio Tesouro 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 Solitário 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 Conhecer 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 Qual 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 Tonte 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 Mince 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 Barulhento 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 Ignorar Ignorares Caminhava Dar 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 Tesouro Tesouro Solitário Conhecer Conhecer Qual Qual Tonte Tonte Mente Mente Parulhento Parulhento Ignorar Ignorar Caminhava Caminhava Dar Dar Assustado 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 Falha 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 Banho 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 Martelo 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 Solgave 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 Lavandoria 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 Linha 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 Trimestre 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 Aventura 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 Lagoa 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 Assustado Assustado Falha Falha Banho Banho Martelo Martelo Salgado Salgado Lavandaria Lavandaria Linha Linha Trimestre Trimestre Aventura Aventura Lagoa Lagoa Febre 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 Sujeito 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 Ordem 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 Mulciudia 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 Murciaria Detagem 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 Rico 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 Quarto 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 Pesado 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 Barato 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 Fio 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 Febre Febre Sujeito 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 Ordem 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 Morciaria Morciaria Deitar 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 RIC deinen Deitar PleHis Şu Quarto 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 Pesado Pesado Barato Barato Fio Fio Nervoso 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 Costa 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 Rápido 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 Jovem 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 Maneira 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 Osso 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 Apreciar 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 Cuidado 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 Nervoso Nervoso Costa Costa Rápido Rápido Jovem Jovem Aluno Aluno Maneira Maneira Osso Osso Apreciar Apreciar Dor de cabeça Dor de cabeça Cuidado Cuidado Sombrio 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 Desajo 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 Porquê 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 Óleo 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Permitires 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 Graduado 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 Quadra 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 Metade 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 Visão 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 Sombrio Sombrio Desenho 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 Porquê Porquê Óleo Óleo Qualquer coisa Qualquer coisa Permitires 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 Graduado Graduado Quadra 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 Metade 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 Visão 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 Dentro 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 CONTAR RETORNA RETORNA PARECE SENHOR 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 VELA 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 CONSTRUMIR 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 REGISTRO 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 AMIGÁVEIS DENTRO DENTRO CAMPO 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 CONTAR CONTAR RETORNA 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 PARECE 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 SENHOR Senhor Vela Vela Construir Construir Registro Registro Amigáveis Amigáveis Partida 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 Ganho 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 Coronograma 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 Favor 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 exceto 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 estúpido 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 parabens 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 dormir 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 empresa 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 forma 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 partida partida ganho 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 cronograma 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 favor 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 exceto 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 estúpido 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 parabens parabens x x x x x Dormir. Empresa. Empresa. Forma. Forma. Par. 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 Empurrar. 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 Pessoa. 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 Pressa. 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 Estação. Estação 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 Cedo 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 Gastar 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 Privado 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 Baixo 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 Classe 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 Par Par Empurrar 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 Pessoa 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 Estação Estação Cedo 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 Gastar Gastar Privado Privado Baixo Baixo Classe Classe Academia 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 Aceita 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 Globo 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 Brilhante 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Ainda 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Magnético 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 Chinês 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Academia Academia Aceita 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 Globo 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 Brilhante Brilhante Muito 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 Pequeno Muito Pequeno Ainda 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Magnético 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 Cinês Chinês Chinês Desde a Desde a Desde a Assim 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 Excelente Assim, assim, história, 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 de qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Importante. 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 Ladra-o. 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 Concertar. 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 Primeiro. 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 Causa. 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 Turante. 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 Estrangeiro. 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 Assim. Assim. História. História. De qualquer forma. De qualquer forma. Importante. Importante. Labra-o. Labra-o. Concertar. 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 Primeiro. 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 Causa. Causa Durante Durante Estrangeiro Estrangeiro Passatempo 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 Envergonhado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado De várias De várias De várias De várias Balanço 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 Ciência 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 Mudar, 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 troca, troca, troca. Troca, encontrar, 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 encontrar. Passatempo, passatempo. Envergonhado, desenho animado, desenho animado. Mordida, mordida, de várias, de várias. Balanço, balanço. Ciência, ciência. Mover, mover. Troca, troca. Encontrar. Encontrar.